Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Há alguns anos eu li sobre um método de concentração que é relativamente simples, relativamente porque não tem mistério nenhum exceto a força de vontade para iniciá-lo, colocá-lo em ação. Mas as pessoas têm me dito que funciona, ajuda, é interessante. Eu acho que o nome é Tomato, The Tomato Method, não sei. Uma coisa do tomate, se não me engano, porque a pessoa que desenvolveu isso usava um timer com formato de tomatinho. Então só por isso, né? Mas a ideia é a seguinte, você colocar um timer, pode ser até do próprio celular, né? Para meia hora. E durante esta meia hora, você, ave Maria, você desliga tudo. Deixa o próprio celular offline, computador, todas as telas você fica offline. Até o velho telefone, né? Que ainda existe e tal, né? Agora, gente, mal uso. E você, durante meia hora, se dedica à sua atividade de trabalho, de estudo, do que for. Depois de meia hora, quando o alarme soar, você para necessariamente, levanta, toma uma água, faz um alongamento nas mãos, na coluna, onde for, por cinco minutos. E daí volta e marca mais meia hora. E assim você faz durante o tempo que você puder. Mas, durante aquela meia hora, você realmente fica só voltado para a sua atividade. No intervalinho, você dá uma olhada em e-mail, vê se o mundo continua aqui, aquelas coisas, né? Mas, depois, fechou, fechou, voltou e está novamente só na concentração. Boa sorte!